Peque da Cine Quiriqui Rola pra tropa, mente paranoica Volta e pisa com o sapato do bueca Tô fazendo história, tipo a disciplina Vira polêmica, tipo a londrina Não se preocupa, puto rebobina Morreu por mim, por mim na cruz Um bofeito é o chamado de Jesus A vida é um carro, tá assim que conduz Quando eu canto, me piro em mim Porque Deus acredita em mim Eu sofro e sou guache, porque eu tenho um versátil em mim Quando eu canto, me inspiro em mim Porque Deus acredita em mim Eu sofro e sou guache, porque eu tenho um versátil em mim Quando eu canto, me inspiro em mim Porque Deus acredita em mim Eu sofro e sou guache, porque eu tenho um versátil em mim Quando eu canto, me inspiro em mim Porque Deus acredita em mim Eu sofro e sou guache, porque eu tenho um versátil em mim Este puto do gato tem que entender Que pra fazer a wifi tem que ter a prancha Faço o que é meu, não convenço do outro E tudo o que eu quero é o sorriso da mama Sempre duvidão de mim Beat foi foi, daqui a pouco vai vir É o orque duro pra te fazer rei Sempre no orque já não tá dormindo No céu, na terra e mar e é Por isso trouxe o orque duro No céu, na terra e mar e é Por isso trouxe o orque duro Se eu vou subir, digo o preço da rocha E te reira, deixo pra depois Já não sei o que eu faço pra tu entender Que não é igual, tá dentro de nós Vou fazer muito mané com a voz Chega quando sai, não fala de nós Por que duro no espírita, tipo comida Perguntar o que eu sou? Tô fumado, fumado Tô fumado, tipo o V do meu carro Olha bem pro meu estado Me tornei um preservado Olha que te condensado Ou tu tá cansado Eu meto na lista, na nova school Eu sou delegado Meu hino namoram com o bitch O Rafa era free contra um pito Sou um peixe, anda dando este beat Tem um bitch que é fã de low kids Pelo beat, me chamam gombi Pois do peru tá, deixa o big hit Boto fogo dentro dessa city Falam só, mas não pega no bibi Rola pra tropa, mente paranoica Vou te pisar com o sapato do bueca Tô faz a história, tipo a disciplina Vira polêmica, tipo a londrina Não se preocupa, puto rebobina Morreu por mim, por nós na cruz Um bofetor chamado de Jesus A vida é um carro, Deus é que conduz Quando eu canto, me inspiro em mim Porque Deus é que tu de mim Eu sou freio, sou high, sou good Porque eu tenho um versátil em mim Quando eu canto, me inspiro em mim Porque Deus é que tu de mim Eu sou freio, sou high, sou good Porque eu tenho um versátil em mim O outro é um versátil em mim